Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e Curiosidades da TV mais uma vez está com você, aqui no canal do Observatório da TV. Tudo rimou, né? Não foi proposital. Vamos falar nesta semana sobre atores que tiveram seus nomes cogitados, considerados, para estar no elenco da novela Senhora do Destino, que a gente pode ver agora no canal Viva, mas acabaram não atuando nessa história do Agnaldo Silva. Venha com a gente! Antes de falarmos sobre alguns atores que era para terem estado em Senhora do Destino, mas não estiveram, convido você a se inscrever no canal, se você não for ainda um dos nossos inscritos, aí já por 54 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que você comente aqui, sugerindo temas para nós, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV, gostam de novela, dos assuntos que a gente trata aqui, deixe o seu like e também ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que a gente publica. Segunda a sexta-feira, todo dia tem um novo. No canal Viva, atualmente, ali por 11 da noite, nós temos a novela Senhora do Destino, que foi exibida pela primeira vez às 9, né, às 8, 9, na TV Globo, entre 2004 e 2005, já teve duas reprises no Vale a Pena Ver de Novo, e era fatal que chegasse ao Viva, como ela já tem quase 20 anos, tem idade para isso, né. E muitos atores foram... é muito normal isso, para a gente começar a conversa aqui, né, é muito normal que durante o processo de escalação do elenco, o autor e o diretor queiram determinados nomes que às vezes até aceitam participar, mas se veem impedidos por qualquer motivo, uma atriz engravida, um projeto com o qual o ator está bastante comprometido e dá prioridade ali na sua carreira, é antecipado, então ele prefere fazer um filme, alguma coisa assim, e se explica com a novela, sai da novela, enfim, isso é muito comum. Mas em Senhora do Destino, não é que tenha havido mais episódios, e sim porque esses episódios foram muito comentados ali no primeiro semestre de 2004, quando essa lista do elenco começou a ser fechada. A novela ainda nem se chamava Senhora do Destino, se chamava Dinastia. Era assim que se chamava a novela nas notas sobre ela na imprensa. E a gente sabe que Suzana Vieira, por exemplo, que é a Maria do Carmo, na verdade seria a Nazaré, a Nazaré não era para ela, era para a Regina Duarte, né. Mas há outros casos que com o passar desses quase 20 anos não são mais tão recordados. Por exemplo, falou-se muito que Fernanda Montenegro foi convidada, estava em negociação, enfim, para fazer o papel de Dona Laura, a baronesa de bom sucesso, que é uma personagem que no decorrer da história começa a sofrer de Alzheimer. Quem interpretou essa personagem, como a gente sabe, e muito bem interpretada, foi a Glória Menezes. E o seu marido, o barão, era o Raul Cortez. Falou-se no nome do Jorge Dória, naquela época, para ele fazer o personagem. Mas por quê? Se queria Raul Cortez de início, mas havia uma disputa de elenco entre Senhora do Destino e a novela das Seis, que ia estrear mais ou menos junto. Cabocla. Ele havia sido convidado pelo Benedito Rui Barbosa, enfim, para fazer Cabocla, o papel que ficou com Mauro Mendonça, o Coronel Justino. Optou por fazer Senhora do Destino e também fez brilhantemente o Barão de Bom Sucesso. Na sua última novela, Raul Cortez ficou, inclusive, fora de Senhora do Destino, vários capítulos por conta de tratamento de saúde, ele tinha câncer, né? E, infelizmente, depois da novela, ele apenas participou de alguns capítulos de JK, uma minissérie, e no mesmo ano dessa minissérie ele faleceu, que foi em 2006. Também esteve nas listas de elenco de Senhora do Destino o nome de Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, que é muito conhecida por ter sido uma das dançarinas do conjunto El Chan, a Morena do Chan, nos anos 90 para 2000, ela foi considerada para fazer o papel de Nalva, uma das noras da Maria do Carmo, Suzana Vieira, casada com o Leandro, que é o papel do Leonardo Vieira, e apaixonada por um cunhado seu, o Viriato, Marcelo Antoni. Mas não deu certo. A personagem cresceu nos planos da história, enfim, acabou que não deu certo de colocarem a Sheila Carvalho para fazer, e saiu na imprensa que em Luma de Oliveira foi convidada para fazer o papel. Mas também não houve acerto nesse sentido. E quem ficou com essa personagem foi uma atriz que estava começando na televisão naquela época, havia feito uma novela das seis, Sabor da Paixão, e ganhou esse grande papel que a catapultou para personagens maiores, que foi a Tânia Kalil. E muito lembrada por essa personagem, a Nalva, não só pelo grande sucesso da novela, muitas reprises, enfim, depois ela fez Cobras de Lagartos, Caminho das Índias, fez outras novelas. Também estiveram em considerações iniciais para o elenco de Senhora do Destino, segundo a imprensa, por desejo do autor Agnaldo Silva, nomes como os de Bruna Lombardi, Flávia Alessandra, com quem ele já havia trabalhado, né? E Eva Vilma. Eva Vilma, inclusive, narrava os teasers de lançamento de Senhora do Destino. Toda a família tem uma grande história para contar, né? Vem aí, Senhora do Destino. Era ela que narrava. Falava-se que o papel da sequestradora de crianças, que veio a ser a Nazaré, né? Poderia ser da Eva Vilma, mas isso, claro, não se confirmou. Como a gente sabe, Nazaré seria a Suzana Vieira. E foi, de fato, a Renata Sorrá. Outra personagem que acabou não tendo a intérprete, que se falava muito na época que teria, foi a Duda, neta dos barões. Ela, inicialmente, seria da Ana Paula Arósio, segundo se desejava. Mas não deu certo. E quem foi convidada para fazer essa personagem foi a Débora Falabella. Um candidato a marido, a namorado, enfim, um rapaz interessado na Duda, o deputado Thomas Jefferson, que é o Mário Frias, inicialmente poderia ter sido do Vladimir Brista. Tônia Carreiro interpretou nos primeiros capítulos a Madame Bert, uma cafetina, e a Beatriz Segal, ambas já falecidas, né? Tônia e Beatriz. Beatriz Segal teria sido convidada antes para fazer a Madame Bert, que é a avó do Edgar Le Grand, Dan Stubach, o dono do restaurante que a gente vê depois, né? Na segunda fase da novela. E também, em relação aos atores da primeira fase, Wagner Moura teve o nome em notas na imprensa divulgado como o ator que interpretaria nos anos 60, na história, o Dirceu de Castro, o jornalista, que amadurecido seria o José Maier. José Maier realmente fez, mas a sua fase jovem não foi o Wagner Moura, e sim Gabriel Braga Nunes. Talvez um nome ou outro que aconteceu uma situação semelhante, a gente não esteja falando aqui, você lembra de algum comente aqui embaixo. Mas como você vê, o elenco de Senhora do Destino poderia ter sido bastante diferente. E antes de encerrar, mais um caso. Vitor Fasano, que foi convidado para fazer o Leonardo, filho do Barão, pai de Duda, mas não houve um acerto ali no meio do caminho, Vitor Fasano perdeu o papel, e quem entrou no lugar dele para fazer foi o próprio diretor da novela, o Wolf Maier, que disse inclusive que gostava tanto daquele projeto, estava tão entusiasmado pela parceria com o Agnaldo Silva, que não ia perder a chance de ele como ator fazer um papel na novela. E escolheu para si o Leonardo. Talvez ele tenha, quem sabe, cortado o Vitor Fasano para fazer esse papel, escolheu o papel e substituiu o ator, né? Quem sabe? Wolf Maier, se você assistir aqui ao nosso vídeo, pode responder nos comentários para a gente. E, curiosidades da TV, semana que vem, está de volta. Grande abraço, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri